O governo de Minas Gerais zerou a cobrança do ICMS sobre hortaliças e frutas vendidas em supermercados e sacolões com algum tipo de beneficiamento, como cortados, ralados, higienizados, descascados, embalados ou resfriados. O fim da cobrança do imposto sobre esses produtos é uma demanda do comércio acolhida pelo governador Romeu Zema como forma de reduzir a carga tributária sobre os contribuintes do Estado e, consequentemente, uma tentativa de diminuir os preços cobrados ao consumidor final. Até então, somente as hortaliças e frutas em estado natural eram isentas do ICMS. Segundo o decreto, agora a isenção é estendida a esses mesmos produtos processados, desde que não cozidos e sem adição de outros produtos, e desde que o preço não tenha margem de agregação superior a 30% em relação ao mesmo comercializado em estado natural. Obrigado. Obrigado.